O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara, qual que é o cara que te come Qual que é o cara, qual que é o cara que te come O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara, qual que é o cara que te come Qual que é o cara, qual que é o cara que te come O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara, qual que é o cara que te come Qual que é o cara, qual que é o cara que te come Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada, vai Mão no joelho, para Senta no pau desquebrada, senta na vara Quica na vara, senta na vara Vai, mão no joelho, para Senta no pau desquebrada, vai Para, pensa, me olha só Para, pensa, me olha só O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara, qual que é o cara que te come Qual que é o cara, qual que é o cara que te come